Música Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar a minha maleta de tintas Eu vi várias pessoas mostrando isso aqui Então eu quis mostrar a minha maleta, compartilhar com vocês E eu também já compartilhei alguns livros meus Então se vocês querem ver, vem comigo Gente, essa minha maleta, ela é rosa Eu gostei bastante dela e eu vou contar a história dela Quando eu fui comprar meu material escolar, estava na lista e tal, não veio que tinha que comprar tinta Não veio Aí no meio do ano a professora foi pedir tinta, essas coisas Aí a gente foi e comprou Aí a gente ia comprar uma maleta para guardar as tintas Que ia ficar muito peso para me levar na mochila e numa bolsa Aí a gente foi, procurou e achou ela Mas aí a gente pensou que não ia caber tudo, né Aí a gente foi e foi atrás de outra maleta Aí a gente achava pequena e não era resistente E aí a gente foi e pegou essa mesmo Aí a moça falou que a coisa ela trocava Aí a gente foi, pegou, comprou, mas fiquei muito feliz Que ela é rosa, uma das minhas cores favoritas Aí tá, a gente pegou ela e metemos bem E aí a gente também comprou ela por causa da, porque tinha argila E foi muito pesada pra mim E eu tenho que pegar a condição, então E aqui ela abre assim, ó Eu vou virar ela de lado que vai ficar melhor pra vocês Assim, ela é assim, ela tem três andares E aqui embaixo fica tinta azul, marrom, amarelo, preto, branco e verde Esses tubos grandes são da Acrilex Tá, são da Belinha Esses tubos grandes e esses daqui que são pequenininhos Rosa, rosa, vermelho e laranja são da Tintex Tá, e aqui eu também deixo dois pincéis Esse mais grusso, que é da marca Tigre E o outro que também é da marca Tigre, que ele é mais fininho, tá, ó E aqui embaixo, é só por aí Muito pesado, então Vou usar minhas pernas, que ela fica melhor Aí aqui, tá Aí aqui, tem tipo um estorjinho, ó Que ele é fechadinho Aí você abre, aí eu abre ele assim Aí aqui tem um estorjinho Tá Então, bora lá ver o que tem aqui dentro Aqui Tem uma caneta de palha de tecido Que é da Acrilex também Tem esse mini pincel que veio com meus lápis de cores Esse pincel mais de um rancinho Que é do Condor Esse apontador E tem essas folhinhas Porque quando eu não acho, tipo, uma galinha O papelzinho, enfim, ficou preciso muito rápido Eu venho aqui perto E nesse reservatório aqui Ele se parte Eu olho aqui com as coisinhas de desenho Que aqui tem esse lápis claro Esse lápis da Faber-Castell Que ele é de bolinha Que tá bem pequeno E essas duas lapiseiras E tá faltando o meu 8B Que eu acho que tá no outro quarto Então Aqui no reservatório Reservatório menor Eu deixo esses três marcatextos Que é verde De maçã verde Amarelo De banana E o roxo De uva E aqui Eu deixo um batom Que é dessa cor Eu deixo Porque quando eu vou pintar Minha roupa fica muito reciclada Então eu deixo aqui Ele é um vermelho Ele é dessa cor aqui Olha Bem clarinho Então eu deixo aqui E também na minha escola não pode Porque eu sou forte Então eu já deixo ali Porque eu levo com as colas vinhas Ou de trabalho Aqui tem grafite Da minha lapiseira Prata Que é essa daqui Que é 0.7 Aquela da Rosa É 0.5 Eu não tenho Eu não tenho no caso Tenho essa lapiseira Tenho essa lapiseira Tenho essa borracha Da Faber Castelo Branquinha Tradicional E aqui Tem Eu vou pegar um lapis Só Tá bom Eu deixei Para vocês Tem Tipo É De 24 cores Que eu só achei Desse Tipo Dessa quantidade De 12 De 24 Então eu peguei De 24 E ele é Aquarelável Aquarelável E essa Que eu peguei Eu acho Que é um coque Coque Sei lá Tá E gente Aqui embaixo Também tem Essa régua É da Penélope Charmosa É Penélope Né Charmosa E ela é assim Rosinha Muito linda Mas é Que eu encontrei Ela assim Então Foi o meu pai Que me deu Porque No meu curso Eu estava De arte Estava Pedindo material E tinha que levar régua E a gente De comprar régua E a gente E a gente Não achou Tipo Maliável Pra que Pegou Essa dura Comida Tá E aqui Por enquanto Não tem nada Eu quero Colocar Aqui Giz de cera E canetinha Porque Aqui Eu não quero Que fique vazio Porque essa Essa malete Ela não é Tipo Pra tinta Ela é mais Pra Maleta de unha Maquiada Essas coisas Que lá na loja Só tinha Rosa Um roxo Meio que feio Não era bonito Esse roxo E tinha Preto E a preta Era assim Mais ou menos Era meio que pequeno Então não ia caber Com certeza Tá Então Meninas e meninos Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo E Gente Calma aí Que já ia me Esquecendo Deixe seu like Se inscreva E deixa aí nos comentários E deixa aí nos comentários Suggestões Do vídeo O que vocês acharam E agora Eu vou tentar postar Nessa semana De férias Né Da semana Eu já estou em janeiro Dia 17 Hoje Né Dia 17 Onde ia ter o desafio Do ovo Mas sendo que não teve Porque a minha mãe Tava achando que ia chover E acabou nem chovendo Então Porque os amigos dela Vieram pra ir ontem Aí ia ser uma baguncinha Aí foi Teve a bagunça E eu ia gravar O desafio do ovo Mas não teve Então Não posso fazer nada Tá Só lamento E sábado E gente Amanhã eu vou tentar gravar Mais pra vocês Porque tipo Quando eu não gravo Eu nem ia gravar hoje Hoje é domingo Dia 17 Né Né produção Aí Eu falei assim O que que eu vou gravar Aí eu fiquei na minha mente O que eu procurava O que eu vou gravar Aí veio na minha cabeça Aí eu falei Eu vou chamar uma letra Aí eu peguei O tablet Aí Veio Aí 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 veio a produção gravar Tá Então Tchau Meninas e meninas Espero que vocês tenham gostado E até para a família Tchau 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 Tchau